Oi gente, hoje eu venho com um vídeo para responder uma tag, como vocês viram aqui no título do vídeo a tag se chama meu momento, essa tag eu vi no canal da Marcia Gabriele, mãe e filha são 10 perguntinhas e tem a 11ª que é para desafiar alguma amiga, ela não me desafiou, eu vi essa tag no canal dela e achei muito interessante e vim responder, a Marcia é uma amiga nova do grupo que a gente tem no WhatsApp Amigas de Verdade, onde é um grupo de youtuber que fazem vídeos e que se ajudam mutuamente com visualizações, com ideias, com projetos, inclusive antes da Páscoa a gente vem aí com projetos de Páscoa Então vamos lá, as perguntinhas O que você assiste ou lê? Eu assisto e leio de tudo, de tudo um pouco Eu assisto novela, eu assisto jornal, tanto daqui italiano como no Brasil Eu me interesso pelas notícias, eu leio muito dentro do Google Quando me vem uma dúvida ou sobre qualquer assunto que eu não sei, a primeira coisa que eu faço é pegar o celular e procurar saber Eu sou uma pessoa que vive procurando entender e saber tudo que eu não sei Eu não sei de tudo, então por isso eu tenho que ir atrás para saber das coisas Então eu assisto de tudo e leio de tudo Segunda pergunta, eu estou olhando ali porque eu estou com o monitor do computador ligado Que é para ver as perguntinhas, ela colocou as perguntinhas no vídeo dela Vou deixar até um trechinho aqui do vídeo da Márcia O que você gosta de vestir? Eu gosto de vestir tudo que me deixa confortável Eu gosto de vestir legging, esse é uma roupa que não pode faltar no meu guarda-roupa Legs, jeans e malha Roupa branca e roupa preta É essencial no meu guarda-roupa Mas eu gosto de vestir de tudo, tudo que me deixa confortável Eu não gosto de vestir uma roupa que fica caindo aqui no ombro Que aperta a barriga Que não me deixa à vontade Pronto, eu não gosto Então eu gosto tudo que me deixa à vontade e confortável Terceira, quais são os produtos de beleza que você usa? Eu uso muito... Eu uso maquiagem Eu não saio de casa sem pelo menos um BB Cream Eu uso batom Eu uso sombra, um pouco de sombra e lápis Então o que eu não deixo de usar nunca, nunca, nunca BB Cream Um lápis que eu esfumo aqui embaixo Ajeito a sobrancelha aqui Também com lápis de sobrancelha E um batom Pronto, não posso viver sem isso Eu não saio de casa sem um retoquezinho Usar uma maquiagem Quarta Qual o seu esmalte preferido atualmente? Atualmente eu estou até sem esmalte Vocês estão vendo aqui? Pois é Mas eu gosto... São duas preferências No inverno eu gosto de esmaltes escuros Cores escuras Preto, vermelho Reboa Reboa aquele vermelho bem fechado E no verão eu gosto de cores claras E alegres Até o amarelo, branco Eu faço francesinha, branco com amarelo Branco com vermelho E eu gosto de cores claras Renda Eu gosto muito Então eu tenho duas preferências Para inverno e verão Quinta O que você está amando comer e beber atualmente? Eu sempre gostei E como sempre Que é verduras Muitas verduras e muitos legumes Eu gosto muito de salada Então tudo que eu vou comer Tem que ter uma saladinha Tem que ter um tomate e uma cebola Tem que ter Então a carne que eu faço Eu faço uma saladinha Como com a carne O peixe também Normalmente aqui na Itália A gente é habituada a comer a pasta A massa Então eu faço assim No almoço eu como a massa Que é um macarrão E para a janta O jantar Eu como uma carne Com peixe Com frango Com a salada Então eu estou Numa vibe muito de salada É nutritivo É saudável Então salada E verdura E legumes Qual a sua novela preferida atualmente? A minha novela que eu estou assistindo atualmente É Deus Salve o Rei Que é aquela novela De época Do tempo medieval Da era medieval Que eu acho muito divertido Mistura um pouco Com atualidades Comédia E é muito legal Eu gosto É essa novela que eu estou assistindo atualmente E única Para onde você amaria ir? Bom, para onde eu amaria ir? No momento Que aqui faz frio Eu queria ir para uma praia Eu não vejo a hora que chega o verão Então eu gostaria de ir a uma praia Quem sabe Não sei A Costa Rica República Dominicana Lá eu gostaria muito de conhecer o Egito Ali a Tunísia Marrocos Mas no momento Eu tenho medo De ir para aqueles lados de lá Então Eu Agora Se eu pudesse Eu iria para Costa Rica Ou República Dominicana Ali na América Central Você iria ao cinema sozinha? Claro que iria Tem nada De De problema Sim Eu iria no cinema sozinha Quais suas lojas virtuais preferidas? A loja virtual preferida É o AliExpress Apesar que demora um pouco a chegar Mas me surpreende Às vezes eu penso que vai chegar com um mês Com dois meses E chega com duas semanas Então depende do vendedor Depende da Da agilidade com que eles enviam as coisas Então a loja virtual Que eu mais gosto Que eu mais compro Assim De coisa superflua Porque roupa Eu vou ali No shopping E compro Comida Eu vou no meu supermercado E compro Então Coisa superflua Coisa para celular Coisas de Para fazer vídeo Biquínis Essas coisas Gosto de comprar no AliExpress É uma loja virtual preferida Tem também o Amazon A Amazon eu compro Quando eu não compro no AliExpress Que demora a chegar Eu prefiro comprar no Amazon Porque chega Com dois dias Às vezes com 24 horas Então minhas duas Lojas virtuais preferidas É o AliExpress E Amazon Décima Compartilhe um segredo Ou uma coisa Que você gosta de fazer Eu gosto de passear Eu acho que quem aqui Está no meu canal Sabe que eu gosto de passear Eu gosto de viajar Então não é segredo nenhum Eu gosto de conhecer Conhecer lugares Conhecer pessoas Essa é uma coisa que eu mais amo Fazer É conhecer Décima primeira Desafie amigas para responder Eu não vou dizer nenhum nome específico Mas se as amigas lá do grupo Do WhatsApp Quem ainda A Márcia não desafiou Se quiserem responder E também qualquer uma amiga Aqui do meu canal Que também é youtuber Quiser responder Sinta-se desafiada Um super beijo Espero que você tenha gostado Márcia das minhas respostas Se você ainda não é inscrito No meu canal Se inscreve aqui E não esqueça De deixar um like E um joinha Para mim Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau